Darwin, com certeza, quando chegou teve um boom, né? A cabeça dele deve ter explodido, porque saiu da Inglaterra para cá. Darwin era um jovem, né? Sim. Um jovem, um pouco inadaptado, porque ele já tinha a família, era uma família nobre, com grandes tradições intelectuais. O pai era médico, o avô também era médico. E estava-lhe destinado a estudar medicina. Desistiu no segundo ano, porque foi ver uma operação, e se viu sangue e tal, desistiu. E para um grande desgosto da família era o pai. Depois o pai disse, bom, você não pode ficar assim, tem de estudar alguma coisa. Mas ele gostava de uma coisa. Gostava da natureza, gostava de ler tudo quanto era sobre a natureza, e na altura havia uma ciência de descrição da natureza, que eram os naturalistas, que hoje corresponde aos biólogos, aos geólogos. Em 1831, a Inglaterra, que já estava no centro do mundo, já tinha ganho a guerra de derrotar o Napoleão no Waterloo, decidiu fazer uma missão científica para o mundo, para ter mapas atualizados. E o naturalista era um professor de Cambridge, que era um grande professor, e que era amigo do Dário. E que daram indicações de leituras. E quando estava tudo armado, o professor teve um problema familiar. Não pôde viajar. Olha o destino tentando colocar a gente onde a gente tem que estar. É uma coisa que eu sempre falo, o destino vai empurrando. E convidaram o Dário. E ele ainda não conhecia? Não. E isso era tudo o que ele achava? Ele nunca tinha saído. Foi a primeira viagem dele. Mas ele tinha lido, porque ele era muito lido. E vem, e chega. Quando chegam nessa baía, eles vêm ao Ilhéu, e chegam no dia 17 de janeiro, e vão desembarcar. Desembarcam do outro lado da baía, na Praia Negra. E quando ele desembarca, fica aliviado, porque estava cansado de enjoar. Ele desembarca sobre uma floresta, sobre uma floresta de coquê. Ele nunca tinha estado no estrópico. O verde é diferente. Ele era atento. E ficou logo deslumbrado, de ver uma outra natureza. E ele tinha uma coisa, Cristina, muito interessante. Ele apreciava o design, as formas da natureza. Formas caprichosas. Às vezes penso que se ele vivesse hoje, seria um homem ligado a design. A vila ficava em cima do Planalto. O Platô, como chamamos hoje. E eles vão visitar o embaixador americano, que na altura também representava a Inglaterra. É tudo muito exótico para ele. As mobílias, as casas, os meninos negros, castanhos, sem camisa. O calor diferente, claro. O calor, aquilo era tudo muito estranho. Vão visitar a praça central e tal. E depois vão desembarcar do outro lado, no outro vale. A emoção era de tamanho para um homem sentir-se de uma única vez. A emoção dos cheiros, dos barulhos, dos insetos. É diferente. As flores, eles descrevem o desenho das flores, o desenho, as palmeiras. O seu diário é uma coisa que vai fazer uma espécie de garrinho de tudo que ele vê, que ele sente, que ele cheira, que ele escuta. Eu acho que essa experiência é sensorialmente rica, isto é, de sensações. O belo que existe na natureza e, ao mesmo tempo, a necessidade de conhecer como funciona. Ele concilia as duas contas. O relato dele é tão poético quanto científico. É uma viagem que repensa, faz-nos repensar toda a história da vida. O contato com a diferença. Respeitarmos e entendermos o outro. A gente tenta fazer exatamente isso com os nossos pequenos. Mesmo com o Francisco com um ano, eu falo como se ele já fosse mais velho e entendesse tudo. E com o Emmanuel foi a mesma coisa. Desde muito novo, a gente mostrava as diferenças para ele. Daí que, quando você é culto, quando você tem uma educação pela diversidade, a sua capacidade de resistir aos totalitarismos, à venda de visões únicas do mundo, é maior. E, portanto, a educação é o antigo. Darwin não ensina só sobre evolução, sobre tudo que a gente já falou. A educação é sobre as viagens, como viajar, bem mudar. Exatamente. Porque você aprende que, ah, eu não vou lá porque fulano disse que não é legal. Darwin achava que Cabo Verde não ia mudar a sua vida. E, simplesmente, mudou todo o seu olhar. Ele precisou vir, ver para crer e ver que não era nada do que falavam. Agora, é incrível como é subjetivo o sucesso. Darwin, na visão do pai, ele era um fracassado. Ele não seguiu, não conseguiu concluir a tão almejada medicina, carreira da família. E, depois, foi tentar ir para a carreira da fé. Da fé? Da fé e também não se viu, não se achou. Ele era muito curioso e, para ele, eu acho que ficar num lugar assim, muito preso, não era a praia dele. Então, na visão do pai, o filho fracassado para não ficar lá encostado sem fazer nada, acabou indo numa viagem ao mundo que também não ia dar em nada. Ele criou só a teoria da evolução das espécies. Um legado para toda a humanidade. E aí fica a pergunta, o que é sucesso para você? Será mesmo que você está investindo no lugar certo? Será que você se achou? Será que você está no caminho que você deveria estar? Darwin morreu angustiado no final da vida porque o seu estudo foi utilizado para benefício próprio de algumas pessoas, que queriam fundamentar as suas teorias. Falando que Darwin estava falando uma coisa que, na verdade, ele não estava falando. Será que a humanidade estava preparada para isso, para todo esse conhecimento? E aí fica outra pergunta na minha cabeça, porque Darwin é realmente um despertar para todo mundo. Vale a pena você dar um presente para a humanidade, mesmo que ela não esteja preparada? Minha cabeça está borbulhando. Diversidade cultural é conhecimento. Cultura é uma liberdade que vai fazer saber se você está no caminho que você deve seguir, para onde você deve ir, sem amarras, sem pessoas falando o caminho que você, de fato, tem que seguir. Então estude, aprecie, conheça, viaje e acredite. Muito obrigada, Antônio Corrêa e Silva, por essa aula de história, por essa conversa maravilhosa. Eu simplesmente amei. Tenho certeza que você de casa também curtiu muito e queria estar aqui junto com a gente. O prazer é meu. É um grande prazer nessa conversa. Muito obrigada. Obrigada, Antônio Corrêa.